Um extensivo boa noite, aquele abraço caloroso para os nossos mongolês. E aí, observando já que o Talibã que aparece é de talento bando, nada a ver com o que os americanos andaram aí a falar acerca deste nome do povo árabe. Na verdade, eu errei deles, adotei como um nome artístico, mas dei um significado muito panafricanista, que é de talento bando. Então, eu assinei o talento bando, que é da Talibã. Então, eu gostaria de assinar talibã.com, que é a comunidade dos talentos bando. Ok. Olha, a nós faz muito bem essa tua explanação, essa tua explicação, porque, como sabes, o bem-haja tem no seu centro, portanto, a abordagem da emancipação dos povos africanos. Então, quando se fala de cultura bando, se fala de talento bando para nós, de fato, é um grande orgulho. Legenda por Sônia Ruberti